Fala pessoal, Fabiano Lima com mais um vídeo aqui para o nosso canal e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a conta da The Talent Trader que não tem desafio, isso mesmo, você vai adquirir a conta e já vai receber ali a sua conta financiada. E eu estou falando do desafio do tipo Instant Funding, mas antes de explicar o Instant Funding, eu gostaria de lembrar vocês que caso você opte pelo desafio One Step, que é o desafio que permite a utilização de HFT na etapa do teste e quiser ter a sua conta aprovada sem custo adicional, basta me procurar no Instagram, que eu vou te passar todas as instruções para que você adquira o seu teste e então nós faremos a aprovação sem custo adicional para você. E vamos então conhecer aqui a conta Instant Funding. A conta Instant Funding, como eu falei para vocês, você vai pagar a taxa da sua conta e você vai receber ali a conta financiada e iniciará as suas operações. O Drawdown desta conta, ele é estático, ele não vai alterar conforme os seus lucros, ele sempre será 6% do valor inicial da conta. Então se você adquirir uma conta de mil dólares, por exemplo, o seu Drawdown será fixo em 60 dólares abaixo do valor inicial. E a meta de lucro dessa conta, no primeiro saque, ela será de 6%. Então você precisa atingir ali um lucro de 6% para poder solicitar o seu saque. E depois ele passa a ser a cada 3%. A cada 3% de lucro, você poderá solicitar o seu saque. E eles possuem aí um plano de escalonamento, ou seja, a cada 12% que você atingir de lucro, a sua conta irá dobrar de valor. Então se você está ali com a conta de mil dólares, quando você fizer 12% de lucro, ela vai dobrar para 2 mil e aí os seus 6% de Drawdown estático será baseado neste novo valor da conta. A divisão de lucro, ela é de 50%, mas a cada nível de escalonamento que você alcança, ela aumenta 5% na divisão e vai chegar ao máximo de 70%. E no caso das contas Instant Funding, elas possuem, como eu já falei, menos regras que a conta One Step, que é a conta que permite HFT. E aqui nós podemos conferir que as contas Instant Funding vão de 1K até 64K. O valor da conta de 1K é 49 dólares. O valor da conta de 2K, 99 dólares. O valor da conta de 4K, 199 dólares. O valor da conta de 8K, 399 dólares. 16K, 799 dólares. 32K, 1599 dólares. 64K, 3.199 dólares. E eles oferecem conta tanto MT4 como MT5. Eu vou mostrar aqui para vocês uma tabela, para vocês terem uma ideia do tempo de retorno do valor que você vai pagar na taxa, porque ele não é reembolsável. Então aqui nessa tabela, na primeira coluna, nós temos o valor da conta. E aqui na segunda coluna, a taxa que você tem que pagar pela conta. Como eu falei, a primeira meta são 6%, que serão 60 dólares. E a divisão de lucro será de 50%, sendo 30 dólares que você vai receber. Depois do primeiro saque, a meta passa a ser 3%. Então 30 dólares e você vai receber 15 dólares, que são 50% de divisão. Para você ter o retorno do valor que você pagou, você vai ter que fazer ali 3 saques. Quando você fizer 3 saques, você já estará no lucro, porque o retorno real ali do que você pagou, será em 2,3 saques. E para que a sua conta dobre de saldo, ou seja, passar de 1.000 dólares para 2.000, que é atingir aqueles 12%, que são então o caso da conta de 1.000 dólares, um lucro de 120 dólares, isso equivale a 3 saques. Então só explicando mais uma vez esta tabela, você comprou uma conta de 1.000 dólares, pagou 49. A sua primeira meta para saque será 60 dólares de lucro. Quando você fizer 60 dólares de lucro, você irá receber 30 dólares, porque a comissão aqui é de 50%. Então após o primeiro saque, a meta passa a ser de 3%, no caso 30 dólares. E a divisão de 50%, você vai receber 15 dólares do lucro. E você vai ter o retorno do valor que você pagou, no caso os 49, após 2,3 saques. Aqui no segundo saque, você pode deixar passar um pouco, para já concluir isso aqui em 2 saques. E a partir daí, tudo que você receber será lucro. Uma informação aqui, é que os saques são liberados a cada 7 dias. Então você realizando um saque, você vai iniciar as operações. E a partir de 7 dias, você batendo ali os 3% de lucro, você poderá solicitar um novo saque. O link de cadastro da Detalent, estará aqui na descrição do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Ou me procurar no Telegram, arroba FabianoLimaTR. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Grande abraço e até o próximo.